Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty Básica, Descobridora Lê. No vídeo de hoje eu vou te dar dicas criativas de como servir comidinhas nesse verão pra sua família e pros seus amigos. Vamos montar uma salada? Você pode usar os ingredientes que você preferir. Eu vou montar ela nesse copinho aqui, olha só que fofo. A gente vai começar colocando o alface, que foi o primeiro ingrediente que eu escolhi. Vou pegar um pouquinho e colocar no fundo, assim. Depois eu já vou partir pra cenoura. O legal é que fica bem colorido, a cara do verão. Verão sem salada, né gente? Não tem. Vou colocar mais um pouco. Olha como vai ficando colorido. Aqui você vai colocando também as quantidades que você quiser. Eu vou montar do jeitinho que eu gosto. Agora adicionar a beterraba. Vou pôr mais um pouquinho de alface. Agora a gente vai colocar o molho, gente. Esse daqui tá super cheiroso e uma delícia. A receita você vai encontrar lá no blog da Lê e o link tá aqui embaixo na descrição pra vocês. A gente vai colocar uma quantidade generosa pra ficar tudo bem gostoso no final. E agora eu vou colocar um tomatinho cereja aqui em cima pra decorar. Olha só, gente, como ficou linda essa salada. Pra incrementar ainda mais na hora de servir, a gente pode usar um guardanapo colorido como esse daqui. A gente dobra. E na hora de entregar pro convidado, é só pegar um garfinho. Olha só. Você pode também usar essa ideia pras crianças. Ajuda muito elas a comerem salada. Quem não vai gostar de ganhar um copinho desses aqui? Vamos pra mais uma ideia no copinho? Agora eu vou usar esse daqui. Ele é um pouquinho menor e já tem essa alcinha aqui que ajuda a gente na hora de comer. Eu vou usar um purê de banana da terra e também essa carne seca aqui desfiada na cebola. E a receita você encontra lá no blog da Lê. Pra montar é super fácil, gente. É só a gente pegar um pouco do purê. Agora eu vou colocar a carne aqui em cima. Agora é hora de servir, né? Eu vou usar esse guardanapo aqui amarelinho pra combinar com a minha banana. Eu vou dobrar ele também. Pegar o garfinho e é só entregar pro seu convidado. Eu vou comer o meu aqui, gente. Desculpa, não tô aguentando. Agora eu vou dar uma dica da Lê pra você. Olha só como é que eu servi aqui nessa bandeja de bambu. Gente, ela fica muito bonita, além de ser super a cara do verão, né? Você pode servir na sua varanda ou na piscina naqueles dias que fazem muito calor. Se você curtiu essa dica, deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal pra não perder as novidades. E olha só, segue a gente lá nas redes sociais porque tem muita coisa legal pra vocês. Servidos?